Sou o cara do porquê. Quero saber por que você faz o que faz. Anthony Robbins Todas as vezes em que se ouve falar sobre realizar um sonho, pouco se diz sobre o porquê do mesmo. Os motivos ou os porquês de cada um se diferenciam de acordo com suas histórias e anseios. Como fôssemos mergulhar em cada cabeça, encontraríamos um universo de fatores determinantes que delineariam os caminhos que cada indivíduo percorre em busca de seus sonhos. Sonhos grandes, sonhos pequenos, simples, complicados, realizáveis, improváveis, tímidos, poderosos, não importa. Tanto faz o tipo, o tamanho, a tangibilidade. São os seus sonhos e merecem crédito. O porquê é, em tudo, o motivo, a causa, o propósito ou o ideal. É preciso acreditar e falar sobre o que você acredita. Ter um porquê faz toda a diferença. Sem energia e inspiração, não seguimos adiante. O que nos dá isso é o propósito, que trazemos dentro de nós, a verdadeira motivação que nos faz sair da cama todos os dias. Se você realmente almeja o sucesso, descubra seu ideal e siga em busca de seu sonho. Assim, aquele que entende o que quer da vida, entende o que realmente ama e, naturalmente, não me dirá esforços para lograr êxito. Há que se ter uma razão, sempre. Não importa qual seja o seu negócio ou ramo de atividade, importa ter um objetivo. É esse foco que pode e vai te nortear seus passos em direção ao seu ideal. É essa vontade latente que pulsa constantemente dentro de você, por vezes roubando seu sono, que vai impulsioná-lo a um novo mundo. Dessa forma, e somente assim, seu sonho será conquistado, porque o caminho a ser criado será mais leve, possível e feliz. Pessoas como Steve Jobs e Martin Luther King também começaram pelo seu porquê. Eles agiam para um bem de todos, não porque precisavam, mas porque queriam. Nosso objetivo não é só tentar consertar as coisas, e sim, descobrirmos o que de fato você gosta. Melhor do que isso, sabermos tudo aquilo que funciona para nós. Não pretendemos superar soluções oferecidas pelas outras pessoas. A verdade, como você sabe, ela sempre aparece. Estudos mostram que mais de 80% dos americanos não tem o trabalho dos seus sonhos. 20% são pessoas que gostam de trabalhar e, por conseguinte, são as mais produtivas e as mais criativas. Para os que têm a mente aberta para novas ideias que procuram criar sucesso duradouro e que acreditam que o seu sucesso precisa da ajuda de outras pessoas, ofereço a você um desafio. A partir de agora, comece pelo seu porquê. Porquê? Muito poucas pessoas ou empresas podem dizer claramente por que fazem o que fazem. Quando digo por que, não significa apenas ganhar dinheiro. Isso é um consequente resultado do seu trabalho. Como ou por que, pergunto. Qual é a sua finalidade? A sua causa ou a sua crença? Por que você levanta da cama a cada manhã? Dizemos o que fazemos, às vezes dizemos como fazemos isso, mas raramente dizemos por que fazemos o que fazemos. A mensagem desses líderes é comece pelo seu porquê, pela finalidade, a causa ou a sua crença. Esse exemplo começa a provar que as pessoas não compram o que você faz. Elas compram por que você faz isso. Vale a pena repetir. As pessoas não compram o que você faz. Elas compram por que você faz isso. Saiba o porquê e saiba como. Nosso porquê é a nossa crença. E o como é a nossa causa. Nosso compromisso é torná-lo nosso seguidor, pois entendemos que nossos clientes fazem negócios com pessoas que acreditam no que você acredita. Por que? De verdade, eles nunca compram o que você faz, e sim o porquê você faz, ou seja, com excelência e paixão. Seu sucesso, sabemos que você acredita no que nós acreditamos. Como unir aqueles que acreditam? Comece pelo seu porquê, mas saiba como. Por que? Você deve trabalhar com o que você gosta simplesmente. Apenas algumas possibilidades. Sua velha paixão por algum hobby, ter seu negócio próprio, ser dono do seu nariz, ter mais liberdade, trabalhar como e quantas horas quiser, ter um negócio sustentável financeiramente, dar mais conforto para a família e para você, e realizar todos os seus sonhos. Para os que têm a mente aberta para novas ideias, que procuram criar sucesso duradouro, e que acreditam que seu sucesso precisa dar ajuda de outras pessoas, ofereço a você um desafio. A partir de agora, comece pelo seu porquê. Por que começar pelo porquê? Nosso objetivo não é só tentar consertar as coisas, E sim, melhor do que isso, um pequeno guia que amplia tudo aquilo que funciona. Não pretendemos superar soluções oferecidas pelas outras pessoas. Todas as respostas que obtemos, quando as mesmas são baseadas em provas cabais, as mesmas são perfeitamente válidas. O que cada empreendedor ou empresa simples do planeta sabe o que faz? Os o que são fáceis de identificar. Como algumas empresas e pessoas sabem como fazem o que fazem? Por que muitas pessoas ou empresas podem dizer claramente por que fazem o que fazem? Quando digo por que, não significa apenas ganhar dinheiro. Isso é, consequentemente, um resultado. Como por que, pergunto. Qual é a sua finalidade, a sua causa, ou a sua crença? E ainda, por que sua empresa existe? Por que você levanta da cama a cada manhã? Dizemos o que fazemos, às vezes dizemos como fazemos isso, mas raramente dizemos por que fazemos, o que fazemos. A mensagem desses líderes é comece pelo seu porquê, pela finalidade, a causa ou a crença, o que não tem nada a ver com o que ela faz. o que fazemos. Esse exemplo começa a provar que as pessoas não compram o que você faz. Elas compram por que você faz isso e vale a pena repetir. As pessoas não compram o que você faz. Elas compram por que você faz isso. Eu percebi que não é preciso fazer faculdade para eu realizar meus sonhos. Basta você saber o seu porquê. Para os que têm a mente aberta para novas ideias, que procuram criar sucesso duradouro e que acreditam que seu sucesso precisa da ajuda de outras pessoas, ofereço a você novamente um desafio. A partir de agora, comece pelo seu porquê. A verdade pode te chocar. Você precisa viver o seu porquê e nunca deixar de fazê-lo com paixão. Se você cair na mentira da sociedade sem saber o seu porquê, você vai acabar vivendo uma falsa realidade. E de longe, a minha dica mais importante é você conseguir achar o seu porquê. Você vai querer saber tudo sobre o seu porquê. Caso você tenha tentado outras saídas, você não tem culpa disso. Você nunca se atentou ao fato de fazer algo que fosse sua real paixão? Você nunca parou para viver o seu porquê?